Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Para me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão Eita, Jesus maravilhoso! Bom dia, povo de Deus! No ar, mais uma oração forte da manhã Bom dia, Pai do Senhor Jesus! Pastora Jossanete! Bom dia, pastor! Bom dia, povo de Deus! Família Pão da Vida! Bom dia, um dia abençoado na presença desse Deus Buscando a força que vem do alto Que é o nosso Redentor Jesus o Nazareno Bom dia, bom dia, bom dia, pastor! Bom dia, povo de Deus! Esse hino aí é o hino da Maglês Cristina, né? Necessário é nascer de novo Essa palavra aí está no capítulo 3 Do Evangelho de João Quando Nicodemus foi encontrar Jesus E Jesus disse pra ele Necessário é nascer de novo É nascer de novo Ele era um homem muito religioso, né? Se considerava um bom entendedor da Bíblia Príncipe dos fariseus Os observadores da lei E ele não entendeu Ele falou, como é que pode? Eu voltarei ao ventre da minha mãe Jesus disse, não É nascer da água e do Espírito É se deixar lavar Se deixar limpar É entender que precisa ser purificado Amados, quero pedir a vocês Pra se inscrever aqui no canal Pra compartilhar esta mensagem Esta oração Com o maior número de pessoas É Faça o oito de Jesus Necessário é morrer Necessário é morrer para viver Vamos trazer a palavra de Deus A gente vai falar Necessário Que a verdadeira força que nós temos Ela vem de Deus Não é nossa força É verdade Sabe por que não é nossa força? Porque uma gripe Um resfriado Já era força Nós estamos sempre cansados Sempre em busca de mais força O ser humano a cada dia Ele sente que o cansaço do dia a dia Do trabalho, da fadiga É muito forte Por isso que nós temos que nos fortalecer Em Cristo Jesus No Espírito Santo de Deus Para enfrentar as lutas Que a vida vai nos trazer E o nosso fortalecimento Ele vem Esse fortalecimento Vem com A nossa fé Com o crédito Que nós damos E acreditamos Que Deus É a nossa força É verdade? A força do Senhor É a nossa força A palavra de Deus Diz que Aquele que se abriga No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Aleluia Você sabe o que é Essa palavra diz A sombra do Onipotente Ele está dizendo Você vai ficar aqui Do lado de Deus Descansando Aleluia A sombra do Onipotente Onipotente quer dizer Aquele que tem todo o poder Todo o poder Então você vai estar Debaixo da graça Debaixo do poder Desse Deus grandioso Paulo escrevendo aos filipenses Inspirado pelo Espírito Santo No capítulo 4 Versículo 13 Olha o que foi que ele disse Tudo posso Naquele que me fortalece Eu tudo posso Aleluia Naquele que me fortalece Ele estava dizendo Eu Me fortaleço Em Cristo Em Jesus Ele é que me fortalece E a palavra de Deus Ela tem Incentivado o povo de Deus A ser forte A ser Observador das coisas Prestar atenção nas coisas Porque quando somos Atingidos Por qualquer situação É hora de orar mais É verdade Não é hora de parar Algumas pessoas Quando são atingidas Param de orar Esfriam Pronto É tudo que o inimigo quer Ao sermos atingidos Precisamos orar mais Veja 1 Coríntios 16 Estejam vigilantes Mantenham-se firme na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Aleluia Também da palavra Mantenha-se vigilante Esse mantenha-se vigilante É Deus dizendo Abra os olhos Firme na fé Para você ver Que tem hora Que você vai ver A ação do inimigo E você precisa ficar Firme na fé Ter coragem Ser forte Para vencer Aleluia Deuteronômio capítulo 31 Versículo 6 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Não fique apavorado Por coisas dela Pois o Senhor O seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca o abandonará Aleluia Que palavra maravilhosa Que palavra abençoada Deus vai estar com a gente Sempre Em qualquer situação Eu sei que essa mensagem Vai chegar a corações Que estão enfrentando Dificuldades Ah vai Alguns corações Que estão Só Jesus na causa Senhor chega aqui Mas olha o que é que diz Deuteronômio 20 Versículo 4 Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar a vitória A vocês Não só lutará Mas dará a vitória Porque você pode lutar E perder Só que quem luta com Deus Quem está na batalha E Deus está junto Não vai perder Aleluia Não tem como perder Então a vitória Certa a vitória É garantida E Deus fala muito Não temas Olha o que fala Isaías 41 10 Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurarei Com a minha mão Direita Vitoriosa A mão direita É o poder de Deus Ele está dizendo A minha mão Nunca perdeu Nunca vai perder A vitória que você está buscando Está aqui na minha mão Louvado Não é verdade? Eu queria falar aqui Sobre um momento na vida Do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Estava se queixando a Deus Que ele estava enfrentando Uma dificuldade Que os estudiosos Não conseguiram explicar bem O que que era O que que era isso? Era um espinho na carne Era uma situação Que alguns dizem Que era doença Outros dizem Que era uma tentação Por causa de mulher Existem muitas explicações A verdade é que ninguém sabe Mas a verdade É o que está escrito Que ele pediu a Deus Três vezes Para Deus libertar ele daquilo Aleluia Mas Deus deixou Sabe por quê? Porque ele mesmo vai dizer Para que eu não me ensobermecesse Então às vezes O agir de Deus É para nos tirar soberba Verdade Para nos tirar o orgulho Veja aqui É um tratamento de Jeová É Veja aqui o que o apóstolo Paulo fala Em 2 Coríntios 12 Versículos 9 e 10 Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto Eu me gloriarei ainda mais alegremente Em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repousa em mim Por isso Por amor de Cristo Regogizei-me nas fraquezas Nos insultos Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Pois Quando sou fraco É que sou forte Aleluia Jesus disse Paulo A tua graça A minha graça te basta Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Então ele entendeu Que naquele momento Que ele estava passando por aquela luta Ele teria O poder de Deus manifestado na vida dele Aí ele vai e diz Então eu me gloriarei Nas minhas fraquezas Nas minhas angústias Nas minhas decepções Nas minhas lutas Aleluia Porque eu sei que quando sou fraco É que sou forte Glória a Deus Olha que palavra mais tremenda Louvado seja o Deus A palavra de Deus vai dizer irmãos Que quem espera em Deus Nunca, jamais Será decepcionado Aleluia Por quê? Porque Deus tem O poder Para tirar você da situação Que você se encontra Eu não sei qual é a sua situação Mas Deus sabe Aleluia E você sabe Que Deus restitui a sua vida Glória a Deus A sua alegria Isaías 40 a 31 Mas aquele que espera no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como a águia Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Glória a Deus A palavra está dizendo Que quem espera em Deus Renova as forças É verdade Meu Deus, que palavra, hein A palavra do Senhor Fala muito sobre isso Porque nós enfrentamos Muitas lutas na vida Aleluia Nós vamos trazer agora Nossa oração E nessa oração Nós vamos pedir força A Deus É verdade Vamos pedir o Senhor Que chegue com providência Porque existem tantas lutas Irmãos Tantas batalhas pesadas Né Mas o Senhor É o Deus Que tudo pode Ele é o Deus Que pode Ele é o Deus Que cura Ele é o Deus Que faz Perfeita Todas as coisas E nessa oração Nós vamos buscar a Deus Dizendo para Deus O quanto nós o amamos E o quanto nós precisamos dele Ore comigo, igreja Ore com a pastora Jossanete Senhor A Tua força O Teu poder A Tua soberania, Deus A Tua mão forte E estendida Sobre nossas vidas É o que nos garante vitória, Pai E é isso, Deus Que nós queremos agradecer Aleluia Agradecer porque a Tua bondade Tem estado do nosso lado É, Pai A Tua misericórdia Tem estado do nosso lado Deus, nós sabemos Que sem a Tua presença Nós não somos absolutamente nada Verdade Por isso que nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo Em Teu nome, Senhor Fortalece o Teu povo, Deus Olha para nós com um olhar de misericórdia Veja as necessidades de cada irmão De cada irmã, Pai, que está aqui Sofrendo, chorando, clamando Pedindo, implorando Pela Tua provisão Pela Tua providência Pelo Teu amor Pelos Teus cuidados Oh, Paizinho querido Deus amado Fala aos nossos corações Ilumina nossos passos e caminhos Seja a luz de nossas vidas Tu és o Deus que tudo pode Tu és o Deus que Em todas as ocasiões da vida O Senhor tem o Seu plano perfeito Para socorrer o Teu povo, Pai Abre as portas Abençoa, Pai, a vida financeira Abrindo as portas de emprego para o Teu povo Dando ao Teu povo a garantia, Senhor Que nós estamos protegidos Guardados pela Tua mão poderosa Porque, Pai querido, Deus amado É isso que nós precisamos Da Tua mão poderosa Estendida sobre nossas vidas Para glorificarmos e exaltarmos O Teu santo e maravilhoso nome Cura todas as enfermidades Sim, meu Pai Dá ao Teu povo a vitória Em todas as horas Abençoa, Deus, nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas que têm votos e propósitos Com a casa do Pai Todos que amam esta obra Todos que pedem oportunidade para ajudá-la Eu peço em nome de Jesus Que sejam abençoados E cheios da Tua glória Em nome de Jesus Recompensa o Deus Em nome de Jesus Com o milagre da multiplicação Para a glória do nome de Jesus Amém Amém Amém, papaizinho querido Amém Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar Se Deus quiser Beijo no coração Fica na paz É, vamos fazer o nosso coraçãozinho Ó, nosso coraçãozinho cheio de amor De carinho por você e por Jesus Ó, glória Deus abençoe Fica na paz Deus abençoe